Por favor, assista com legendas! Olá a todos! Obrigada por clicar no meu vídeo. Hoje decidi mostrar a vocês um pequeno vlog sobre meu dia na Coreia. Eu me encontrei com um amigo meu pela última vez hoje porque ele está se mudando para outro país em breve. Ele disse que poderíamos visitar Incheon e mostrar aos meus assinantes um pouco de Coreia. Primeiro fomos à praia Ulwangli que fica perto do aeroporto de Incheon. Olá peixinhos! Sinto muito ter comido seus amigos hoje, mas vocês estão deliciosos. Este tinha uma expressão engraçada no rosto. Estávamos com fome e não havia quase ninguém por perto. Por isso, com precaução, devido à pandemia, decidimos comer um pouco de comida que eu nunca tinha experimentado antes. Esta é uma sopa de mexilhões. Pedimos peixe cru, que é em coreano, mas esses são os aperitivos que vieram primeiro. Estes são frutos do mar cruz também. Na verdade, nunca comi a maioria das coisas na mesa. Então, você verá minhas reações hoje. Este é um pequeno polvo cruz. E sei que está se movendo, mas está morto. Não se preocupe. E claro, eu deixei cair. Não tem um gosto ruim. E o que é isso? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Esta é a parte externa do abacaxi marinho. Este é o pandegui. Comida de rua coreana feita com pupas de bicho da seda. Eu comi, acidentalmente, abacaxi do mar. Estou gostando do abacaxi mar. Eu deixei caído o bozinho. Ótimo. Comendo alguns molucos, meu amigo queria mostrar a vocês também. E deixei cair comida também, eu deixo cair tudo. Eu vou fazer uma coisa muito boa, mas eu vou fazer uma coisa muito boa. Eu acho que eu não vou fazer uma coisa muito boa. Eu acho que eu vou fazer uma coisa muito boa. Estou comendo um prato feito de milho e queijo E camarão, este aqui está cozido Um produto é muito bom Eu acho que eu gosto de fazer no livro O livro que eu estou aqui Deixar não tem nada Deixar não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu não estou aqui Deixar não tem nada Este era cogumelo cozido e era muito bom. Fieira crua. Cual se poderia cobrir meu hostel? Estávamos relembrando os bellos tempos, quando o prato principal chegou. Eles eram Quangô e Quangô, não tenho certeza dos nomes em português, acho que eram linguado e olho de boi. Este é Quangô, e este é Quangô. Eu tenho um pouco de barco, mas é uma coisa mais bonita. Eu tenho um barco de barco, mas não tem um barco. Você tem um barco de barco de barco, mas não tem um barco. Não é horrível! Não há salão! Eu acho que não tem limpeza! É uma coisa que eu não se posso comer, porque eu não estou comendo mais rádio! Não estou comendo mais rádio! Não estou comendo mais rádio! Mas é muito bom! O restaurante estava tão vazio Vamos ter um momento para curtir a praia ASMR Eu estou indo para o outro Caminhamos um pouco pela praia, foi tão refrescante O que vocês acham? É diferente da praia do Brasil? Decidimos então ir ao Sondô Central Park Estamos passando pela ponte em Cheon A ponte em Cheon é a ponte suspensa por cabos mais longa da Coreia do Sul E é a décima ponte suspensa por cabo mais longa do mundo Estávamos com sede Então paramos em um carro da Starbucks Limonada de Lima É muito bom E esta é uma pequena parte do Parque Central Sondô É uma pequena parte do Parque Central Sondô É uma pequena parte do Parque Central Sondô É uma pequena aldeia temática tradicional do Parque Central Sondô É uma pequena parte do Parque Central Sondô E ela determinada das 11 pessoas E a gente já kan mal Então vai lá no Parque Central Sondô É a minha região uma aldeia temática tradicional coreana, são restaurantes e cafetérias. Este é o marco principal em Sondô, o edifício Pôsukô. Em seguida, nosso trajeto final para Phukak Skyway. Você pode ver quase todos os holes aqui de cima. A vista era tão bonita, mas como ficava bem no alto da montanha, estava um frio de rachar. O que foi quando ficou? É horrível! É legal! Obrigada por assistir! Hoje foi apenas um vlog simples para compartilhar um dia na Coreia para vocês que vivem no exterior. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva, deixe um like e um comentário e compartilhe com seus amigos. Tchau!